São uma turma de elite, digamos assim. Vocês têm um tratamento, tipo, só vocês sabem de certas coisas? Não, eu acho que não. Eu acho que todo mundo quer fingir que é muito normal, mas todo mundo se acha um pouquinho. Você acha, né? Mas seria ridículo se não se achasse. Todo mundo faz aquela linha hortência, tudo muito informal, né? Vem cá, não sei o quê, você não sei o quê lá. Naquela viagem, você deu em cima não sei de quem, encatou não sei quem e tal. Mas, na verdade, também, esse pessoal, a hortência, a Paula, é um pouco depois da minha época, né? Eu, na verdade, sou bem ali do início dos anos 80 e não tem muita gente com quem eu convivi e que eu vejo ainda hoje em dia, que é meio na minha faixa etária. Então, eles acham que nunca é meio... é um pouco diferente. Eles não estavam lá nas minhas... É, mas acho que o boom do Oscar vem um pouco depois, né? Tá. Quer dizer... Ou não? É, foi lá. É, foi em 87, né? É, por aí. Tá. Bom, mas, enfim, a gente, se todo mundo se dá muito bem, eu acho que alguns devem ter algum problema um com o outro, mas ninguém deixa transparecer. Mas, na verdade, gente, é tudo gente, é tudo igual. Sei. E, no fundo, no fundo, é uma gaseira. Eu acho isso, mas eu também acho que é tudo gente, é tudo igual, todo mundo tem unha encravada, todo mundo solta pum, mas vocês são gente fora do comum. Você não gostava de treinar, você gostava de ganhar. Você continua gostando... Não tem ninguém que gosta de treinar. Ninguém gosta? De alto nível, não. Não, não, não. Porque dói, né? Treinar é carregar pedra, né? Então, é, tudo bem, você pode até achar legal, tá? Mas treinar... Eu treinava das 5 e 10 às 7 e meia da manhã, estudava até as 2 e treinava das 2 e meia a 6, 6 dias por semana. Quem que gosta disso? Ah, mas você gostava de ganhar. Claro, não, aquilo era a minha missão, eu tinha que fazer aquilo. Eu não podia desperdiçar. Sei. Claro. Né? Então, você faz. Ricardo, esse é o melhor resultado na natação brasileira, em Olimpíadas, e mesmo assim você ficou desapontado. Por quê? Como é que é esse negócio? Não, desapontado não é bem a palavra. É claro que eu queria ter ganho a prova, mas fiz o melhor que eu pude, treinei o melhor que eu pude. Fui lá, nadei o melhor que eu pude e deu o segundo lugar para a ciência. Como é que você dimensiona a importância dessa medalha de prata para a natação brasileira para o esporte, no modo geral? Ah, eu acho que... é um empurrãozinho, porque isso está provado de que o esporte amador tem condição, o apoio não está lá ainda, mas eu acho que com a força de alguns indivíduos a gente vai chegar lá e espero que seja só o começo, né? Agora, me diz uma coisa, nós agora vamos entrar num terreno que vai nos tomar um bom tempo que eu quero saber de você o que você está achando dessa garotada que está indo. Porque estão... as coisas estão indo numa proporção que daqui a pouco eu acho que já dá para dar a medalha para o Cesar Cello, eu falo Cello porque eu sou italiana, mas falam Cielo, mas aí eu falo Cello, pronto. E já pode... o que quer dizer inclusive Cello em italiano? Já podem dar a medalha para esse rapaz antes dele competir do jeito que estão, mais ou menos, viu? Eu acho que as expectativas podem estar aí sim. Só que a gente tem observado esses últimos dias aí algumas competições que ele participou e é normal por um lado você nadar cansado e não nadar muito bem meses antes dos Jogos Olímpicos. Porém existe uma outra corrente nova que vem surgindo aí das pessoas nadando muito bem e melhorando seus tempos e mostrando a cara aí muito bem, coisa que não acontecia anteriormente. Pois é. Então a gente está vendo o Thiago Pereira nadar muito bem, alguns atletas, 23 recordes mundiais sendo quebrados aí nos últimos dois meses. Isso é esquisitíssimo. É esquisito. E o Cesar vem seguindo aquela linha mais tradicional de nadar cansado, pegar quinto lugar, não chegar perto dos melhores tempos dele, porque na verdade agora não vale nada, você pode fazer o que você quiser agora, o que vale é no dia 9, 10, 11, 12, 12, 15 e 16 de agosto. E eu tenho certeza que lá o Cesar vai estar bem. Mas agora, é o que você estava me falando antes de a gente começar a entrevista. Não pode ser que falta de planejamento, porque a gente pensa assim, se o cara está no pico do treinamento, agora, meses, algum mês, um mês, dois, que antecedem a Olimpíada, quando ele chegar lá, ele já vai estar no declive. Pois é. Mas você estava dizendo, não é normal vir... Do jeito que é a natação, esses ciclos de treinamento ocorrem a cada 12, 16, 20 semanas. Você não tem geralmente o cara nadar bem agora e nadar bem daqui a 6, 8 semanas. Porém, a coisa está evoluindo muito. Olha os vistos. Você vê atletas nadando bem em várias competições. Esse francês, por exemplo? Esse francês surgiu do nada, a gente não sabia quem ele era. Como é que ele chama o francês? Alain Bernad, não é? Tá. O nome assim bem... O que é Alain Bernad? Desse tamanho. Que ele era um cara medíocre, de sétimo, oitavo lugar, quinto, e que em uma competição do nada ele foi lá e bateu nos récordes mundiais. Só isso. Não é como sair do zero e falar, mas... Mas você está sendo irônico aí. Não, não é que eu não sou o único. Existe uma grande... Então explica. Não, isso existe. Vamos deixar. Se você não entendeu direito, é completamente inviável alguém sair do oitavo... Não, eu acho que completamente inviável não é, mas é o cara do oitavo para o primeiro. Quer dizer, o que ele descobriu? O que ele faz agora que ele não fazia que fez ele melhorar tanto, né? Inclusive a água é a mesma desde a época do Rio Jordão quando Jesus... O traje não é o mesmo. Mas o traje, por melhor que ele seja, e por mais que ele agora passe a estar auxiliando um pouquinho na flutuabilidade, não tira o cara do oitavo lugar para o primeiro. Não é possível. Você teria curiosidade de ter tentado, você gostaria de ter usado o traje? É. Claro. Mas aí ele te dá uma vantagem, tudo bem. Aí você vai lá e usa o traje... Não, não, você não sabe se ele dá uma vantagem ainda. A gente não sabe. A gente não sabe? Não. Como a gente não sabe? Ninguém provou que dá uma vantagem. Mas como? Então esses segundos podem ser de outra coisa que não do traje. Ah, do nosso amigo? Não, não, não. Não do Alan Bernard. Do Alan Bernard eu já desconfio que deva ser um monte de... Eu acho que tudo isso é bom. Não adianta você achar que um qualquer vai lá e vai nada bem só o caso do maiô. Você pega um atleta de alto nível, de elite, muito bem treinado, focado, nadando naquela competição para atingir um objetivo, de repente o maiô contribuiu com três décimos. Mas é uma boa contribuição. É. Mas atribuir tudo a um maiô é imbecilidade. Tá, mas você teria vontade de ter tentado? Claro, claro. Se nós nadávamos com um maiô de maçunga de malha, que pesava e retinha muita água. Então eu mandei vir do Japão um maiô de seda. Você sente um pouco mais rápido, você sente... Eu nadei de coa calça, né? É a que eu tenho, então parece que não sente assim a perna. Fica bem leve a perna, fica bem em cima d'água. Todo mundo quer saber, mas será que nada sozinho? Nadar sozinho não nada, mas que ajuda no rendimento, isso ajuda. E quem não nadar de maiô, as federações mais pobres, talvez não vá a gente com o tal do maiô. Não tem essa de federação mais pobres. Mas digamos da Tanzânia. O maior não custa. O da Tanzânia já não tem a mínima chance de vir aí. Ah, bom. Entendi. Ele não vai ser um dos oito de qualquer forma. Não, não. Se você é um dos oito... Não é um mundo justo. Não é um mundo justo. Não é. Nem todos têm um bom treinador, nem todos têm água quentinha, nem todos podem ir para a Sierra Nevada passar duas semanas treinando em altitude. Sei. Porque aqui o Brasil está fazendo o Brasil, está primeiro mundo. Está indo para a Sierra Nevada? Não, acabou de voltar. E por que precisa treinar em altitude? Lá vai ser... Não, para aí você ganhar mais glóbulos blancos, não sei o quê, oxigenação. São estratégias de país rico. Você, na tua época, tinha essa lenga-lenga? Não, não tinha nada disso. Eu acho bacana, eu acho legal, entendeu? Mas, tipo assim, não vamos dar uma de coitadinho, porque ali não tem coitadinho nenhum, não. Não. Não vamos exigir resultado. Nunca teve tanto dinheiro para a preparação de equipes do Brasil. E você pensa em se candidatar? Porque eu sei que o Gustavo Borges tem pretensões de virar presidente da federação. Você nunca teve essa... Não, eu já tive nenhum. Eu acho que você é franco demais para isso, né? Não, eu posso até não ser franco, entendeu? Você pode ser político? Eu acho que posso. Mas eu acho que eu não tenho habilidade. Não, não é a tua vocação. Não, eu não sou habilidoso com isso, não. Eu não sou muito de cativar as pessoas, não. Você é de falar as coisas como elas são, né? Não, não. Eu até aprendi que isso não leva a gente a lugar nenhum, entendeu? Mas eu não sou uma pessoa que as pessoas naturalmente gostam e seguem e tal. Sim. Eu sou um pouquinho... Eu passei 12 anos nos Estados Unidos de branco a branco, preto a preto, cinza a cinza. E não tem essa coisinha. Agora que eu estou aprendendo, né? Você não pode nem dizer que você não tem Coca-Cola. Que é fanda. É, entendi. Agora que eu estou aprendendo. Eu falidei três anos. É meio tarde, mas... Não, maravilhoso. Nunca é tarde. Imagina ele aprender coisas. Eu acho já glorioso. Eu, se fosse você, sentava na cadeira e não aprendia mais nada. Eu nadei muito e eu sempre me expressei através da natação e eu imaginei que pelos meus resultados, pela minha capacidade de atleta e de perseverança e tudo, as coisas fossem acontecer para mim. E não necessariamente. Se você não pedir, elas não acontecem. Outra coisa que me incomoda aqui também, eu falo assim, ah, o Brasil está numa entre safra, não tem ainda ninguém para esse ciclo nível. Cara, lá fora os caras em dois, em dois anos, surgem atletas e de alto nível e a gente aqui... Se você está achando os meninos, você está achando os meninos, está pondo eles para trabalhar, não tem entre safra. Daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou perguntar para o Ricardo Prado sobre a...